Então vamos lá! Esse é um quadro novo aqui no canal, ele vai seguir se der certo, então não é garantido aqui que ele vai continuar aqui no canal, e ele é o que eu acho. E o que é esse quadro? Eu vou falar o que eu acho de uma empresa que vocês me pedirem. Então você vai comentar aqui qual a empresa que você quer que eu fale aqui e eu vou falar o que eu acho dela. Independente dessa empresa estar na minha carteira ou não, vai ser uma opinião 100% isenta. Lembrando que esse quadro não deve ser encarado como uma recomendação nem de compra nem de venda, mesmo porque ele não é. A gente está falando aqui sobre informações dessas empresas, um panorama geral para você conhecer um pouco mais algumas empresas e entender sobre aquilo que está em alta, a minha opinião sobre essa empresa no momento. Lembrando também que essa não é uma opinião permanente, uma empresa pode estar no momento e pode mudar esse momento com base em alguma coisa, ela pode fazer uma aquisição ou alguma coisa desse tipo. Então o assunto de hoje é a CENEPAR, CAPR-3, CAPR-4 e CAPR-11. A parte 1 desse vídeo vai ser dedicada aqui então a falar quem é a CENEPAR. Então para a gente começar isso aqui de maneira muito simples, a CENEPAR é a empresa ali responsável pelo saneamento do estado do Paraná. Por ser uma empresa ali do ramo de saneamento, os serviços da CENEPAR incluem, obviamente, fornecimento e tratamento de água e, segundo, tratamento e coleta de esgoto. Ainda não é um setor ultra explorado no Brasil, tratamento e coleta de esgoto. Dá para melhorar bastante, mas já existe na empresa de forma bem atuante. Além disso, a CENEPAR também é uma empresa ali um pouquinho à frente do tempo dela, porque ela aproveita ali uma participação societária que ela tem em uma empresa que gera energia por meio de resíduos sólidos provenientes do lodo residual do tratamento de esgoto. Então ali se aproveita esse lodo residual e se gera energia, né? É uma ideia super interessante. Em termos de estrutura, para a gente entender o tamanho da CENEPAR, a gente pode falar aqui de três aterros sanitários, 1.104 poços de captação subterrânea ali para ter água sempre, né? Independente da chuva ou não, apesar de que nem sempre funciona. 168 estações de tratamento de água e 249 estações de tratamento de esgoto. Então quando eu falo que no Brasil esse setor não é muito desenvolvido, na CENEPAR ele é e ele é bem desenvolvido. A CENEPAR é uma das empresas com uma das maiores infraestruturas do país, de qualquer setor, não só de saneamento. No geral, a CENEPAR gerencia mais de 55 mil quilômetros de tubulação de coleta e distribuição de água. Ela gerencia mais de 36 mil quilômetros de tubulação de coleta e tratamento de esgoto. Mas você vê que existe ainda um desnível, né? Na coleta e tratamento de esgoto em relação à tubulação de coleta e distribuição de água. No Paraná, a empresa atende ali diretamente 345 cidades. Muita gente me falou que não é a totalidade do estado do Paraná, tá? E presta serviços para mais de 297 localidades. A CENEPAR tem hoje mais de 7 mil funcionários. É uma empresa bem grande aí. Então isso aqui te deu um mapa geral ali do que é a CENEPAR. Agora na parte 2, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é a ação da CENEPAR. Porque uma boa empresa, né? Não necessariamente é um bom investimento dependendo dos múltiplos ao qual ela está negociada. Então a CAPR3, CAPR4 e CAPR11, eu gosto de fixar os stickers na cabeça de vocês. Porque num papo ali, conversando com o seu brother, quando você fala a SAPR3, né? Então a SAPR3, a SAPR4, a SAPR11, por que eu falo os stickers toda hora, né? Porque você ali num papo com o seu amigo e fala assim, olha a SAPR3 e a CENEPAR ali e tal. Ele fica, uau, como você é sabido, né? Então ela tem 100% de tag along, o que significa que no eventual venda você não seria prejudicado ali. Mesmo se você for acionista das ações PN ou Unix, né? Então você pode ter qualquer tipo de ação dela ali, o NPN ou Unix. Lembrando que você pode checar sempre o regulamento ali dessa empresa, né? O estatuto dessa empresa pra você entender as nuances e diferenças entre cada um desses tipos. O segmento de listagem dela, o nível 2, né? Ela tem disponível ali 1 bilhão, 511 milhões, 210 mil ações, né? Então se você olhar a estrutura societária da empresa, o quadro societário dela tá composto da seguinte forma. Estado do Paraná, 302 milhões e 658 mil a 734 ações ali ordinárias, né? Então ela tem mais de 60,08% do capital votante. Isso aqui depõe contra a empresa aqui, porque o Estado é o maior controlador ali da CENEPAR. Isso aqui é uma tristeza numa empresa dessa qualidade que ela tem, porque quando muda o governo ali, a gente sabe que eles nomeiam ali outras pessoas que podem cuidar da empresa. Então esse é o maior e talvez o único principal, defeito grande ali da CENEPAR, talvez esse seja o único, né? A captação total dela de mercado ali, então, da empresa é 20%, mas tem 60% do capital votante. Você pode printar aqui nesse momento pra você ver, tem algumas prefeituras municipais que tem ações ali, tem algumas ações que estão com o mercado, né? 19,51% das ações ON, 38,24% das ações totais. Então você pode pausar aí e dar uma lida nesse ponto aí. Então a CENEPAR é uma empresa ultra bem administrada, ultra bem arredondinha, nesse momento agora, né? Ela tem números ali interessantes, apesar de ter tido uma crise ou outra. Os números da empresa, quando a gente fala bem administrada, eu tô falando, ela sempre foi lucrativa e não costuma ter muitos problemas. Mas ela tem sim esse defeito, a gente tem sim que mencionar que ter uma participação do governo nessa quantidade de uma empresa significa que alguém pode ser eleito ali e modificar isso aqui drasticamente. O próximo governador define, né? O próximo governador do Paraná define os rumos da CENEPAR, né? Raul, indicadores fundamentalistas, o que você tem aí pra falar pra gente, né? Aqui no momento que a gente tá gravando esse vídeo, no dia 8 de dezembro, né? Às 15h44, horário de Brasília, a gente tem aqui, então, uma ação de CAPR4, são as ações preferenciais, são as mais líquidas e por isso eu vou falar delas. Tá custando R$5,18 por ação. A gente tem o PL dela ali, né? Quantas vezes o lucro o mercado tá disposto a pagar? De 7,17 vezes, o PVP dela de 1,18 vezes, o que faz ela ali parecer uma empresa bem barata quando a gente compara com isso aqui. Nos últimos 12 meses, a gente tem um lucro ali de R$1,091,310,000 nessa empresa. Nos últimos três meses, no meio da crise, aquela coisa toda, pagadores ali sem pagar necessariamente a conta de água, ela tendo que fazer provisões ali, teve problemas graves com o fornecimento de água e ainda assim apresentou um lucro líquido de R$164.580.000, né? Uma empresa ali extremamente interessante, tem uma boa liquidez, é uma empresa bacana. Assim, se a gente pegar aqui os números dela, né? De 2015, a ação caiu 37%, depois subiu R$260.000, em 2017 subiu 14%, em 2018 caiu R$3,18, em 2019 subiu R$109,54%, vinha de uma alta constante ali e acabou caindo 24,27% no ano de 2020, anualizado aqui, tá? Nos últimos 12 meses, a gente teria 14,40%, porque foi de alta 2019, então pegaria aqui em dezembro ainda. Se a gente olha ali o crescimento dos últimos cinco anos, a receita da empresa é de 9,5%. Raul, o que a gente tem aqui, então, de pontos positivos e pontos negativos, né? Pontos positivos, aqui na parte 4, a gente vai falar sobre esse vídeo aqui, foi dividido em quatro partes centrais, pra gente não perder tempo. Eu sei que eu falo meio rápido, mas é um negócio do TDAH mesmo, não tem como resolver. Mas a gente pode aproveitar isso também pra você assistir isso aqui com a maior velocidade possível e se interar nos assuntos ali de maneira rápida, né? Então, a parte 4 aqui dos pontos positivos, né? A gente vai falar ali que a empresa é extremamente lucrativa, tá em um setor extremamente perene, saneamento básico, você não pode deixar de ligar seu chuveiro ali. Ela tem um monopólio ali no estado do Paraná, né? Basicamente, ela tem... Essas empresas passaram pelo marco do saneamento agora, a receita delas é ultra recorrente ali, ela tem uma previsibilidade, ninguém muda o perfil de consumo de água de um mês pro outro, né? O tag along dela ali, mesmo nas ações preferenciais, é de 100%. Ela está negociada nesse momento de crise ali a múltiplos extremamente atrativos aí. Ela tem indicadores de valuation ali completamente descontados, né? A gente fala aqui, passa no filtro de graça até, e a celepar de fato passaria mesmo. Agora, como tudo tem pontos positivos e pontos negativos, a gente vem aqui agora para os pontos negativos. O primeiro e principal ponto negativo que eu sou obrigado a ressaltar aqui é o controle estatal. Raul, por que controle estatal é bom, né? A gente sabe muito bem como é que funcionam eleições no Brasil. Não necessariamente a pessoa mais alinhada com os interesses da população ali vence uma eleição. E, às vezes, os interesses da população não são os interesses das empresas estatais. Como é uma empresa estatal, um governador ali ultra controlador, estatizante ali, pode assumir uma empresa dessa e decidir ali que ela vai ter um perfil ali totalmente diferente do que ela tem hoje, que ela não vai mais ser feita para gerar lucro. E aí pode modificar um pouco a empresa, isso pode prejudicar completamente. A gente sabe que essas empresas são usadas também como cabine de emprego, então o controle estatal é um ponto muito negativo. É limitador para você, Raul? Para mim, sim. Para você, não precisa ser, tá? Então, ela tem um reajuste tarifário ali que está adiado, já foi adiado pela segunda vez aí em 2020. Então, assim, não está conseguindo fazer esse reajuste, seria importante para ela, mas aí novamente vem essa questão, quando a empresa é estatal, a função dela estatal acaba sobrepondo qualquer outra coisa, né? Ela tem uma limitação geográfica hoje, porque não me parece que o estado do Paraná vai deixar essa empresa crescer para muitos lugares, né? Então, acaba que ela está limitada ali ao crescimento populacional do estado do Paraná e algumas regiões que ela ainda não domina, pelo que eu fiquei sabendo. Então, ela tem um fator de risco também atrelado aos níveis dos reservatórios, né? No ano 2000, ali, a empresa experimentou uma estiagem aí, onde alguns reservatórios tiveram a capacidade reduzida de mais 70%. Numa crise dessa, obviamente, você que tem essas ações ali, você teria que ter um estômago um pouco mais forte para vê-las caírem violentamente para baixo. Não seria um grande problema, porque isso costuma se recuperar muito baixo. Então, uma conclusão aqui. Minha opinião final sobre o Senepar. Se não fosse estatal, investiria. Estava afundada até o talo. Eu não gosto de empresa estatal, então, por isso, não estou, né? Não gosto, ali, do investimento em Senepar exclusivamente por esse momento. O momento é estratégico, é estratégico, porque foi aprovado o marco do saneamento. A empresa ainda está descontada. Acho que ela tem muito o que fazer, muito o que se desenvolver. É uma das maiores infraestruturas do Brasil. Empresa genial ali, né? Então, essas são as razões pelas quais eu não invisto em Senepar. Eu acho ela uma empresa muito boa, um setor muito interessante, como eu falei para vocês no vídeo inteiro aí, mas eu não teria empresa na minha carteira simplesmente por ser estatal. Nesse momento, você não precisa torcer o seu elemento e falar assim, você não precisa discutir isso. Se você acha que vale a pena ter a empresa, comenta aqui por que você acha e por que você tem a empresa. Não queira debater um assunto irrelevante. Você não tem que me provar que você está certo, você tem que provar para si mesmo que o dinheiro é seu. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro e você o que quer com o seu, tá? Então, comenta aí embaixo o que você acha da empresa e que empresa você quer aqui, que eu dê minha opinião. E aí, eu vou fazer aqui esse vídeo, que é um panorama geral. Alguns a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas o vídeo de hoje precisava ser rápido, porque é o primeiro que eu estou testando aqui esse modelo. Então, um beijão para vocês e até o próximo vídeo.